Eu voltei papai agora, mas com o teu cavaco, sem o teu cavaco tá triste o bagulho. Fica frouxinho já tô no tempo. Frouxíssimo, maior baguadão. Não deu tempo da gente tocar que eu fui pra reunião, saiu no tarde, foi reunião. Quando eu voltei, o vazamento contra o homem, pegou tudo que tá aqui, o cavaco só tem barulho. Pode ir. Ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amo faz. Beleza, como é que tá? Ficou sambante, né? Pararulha. Foi assim... Eu não gostei, eu asmei. Tá bom? Ficou bom? Puta de sacanagem. Cara, que a referência do fone é outra, né? Quando eu ouvi nesse furacão dormiu aqui, a gente gosta pra garante. Cadê meu banjo? Cadê meu banjo? Ih, ele trouxe ele! Ai, que porra coisa! É um moleque de ouro, né? É um moleque de ouro, né? De rua, banjo de rua legal!